Tá, entrada pro centro de triagem, vem bem pertinho pra dar pra elas escutarem lá. A gente fez nas barracas, pode vir pra elas escutar bem, tá? Distanciamento aqui, tentamos manter os dois metros de distanciamento e a gente identificou. O paciente sempre vai se manter nessa distância de dois metros. O paciente chegou na fita de isolamento, vai parar, para aqui. O técnico que vai estar do lado de cá, o paciente não toca em nada, higieniza as mãos. O paciente higieniza as mãos, certo? O funcionário, o técnico vai aferir a temperatura com o termômetro infra, vai pegar o oxímetro segurando deste lado, coloca no dedo do paciente, afere a oximetria do paciente, tira o oxímetro, higieniza o oxímetro, coloca na mesa, pega os dados do paciente. Paciente com sinal vital estável, conversando, veio pra tirar uma dúvida, a gente orienta e mantém a ficha de orientação na bancada. O paciente não toca em nada. O paciente está com dispineia, está com febre, precisa passar numa consulta, a gente fornece a máscara pra ele, sem encostar no paciente, entrega a máscara, orienta sempre ele a não encostar em nada dentro do centro de viagem e sempre se mantém na linha vermelha. O técnico pega a orientação, todo o material que for descartado, tem que estar o lixo infectante aqui. O paciente infectado entra pela linha vermelha. O paciente para longe da mesa de recepção, passa os dados para a técnica, passa os dados para o balcão, o paciente não está segurando essa prancheta, quem segura essa prancheta é o técnico. Passa os dados no plantão na selva, pode ser que esse paciente seja de outro município. Toda essa prancheta vem para a sala do médico. Enquanto isso, os pacientes aguardam sentados. As fichas são numeradas e o médico vai chamando as fichas. Não entrega as fichas ao paciente, o paciente não toca na prancheta. E o médico vai chamando em ordem. Fala do médico. A mesa, mantendo o distanciamento do médico, a gente sempre orienta os médicos a manterem distância na hora da anamnese. Todo o material que for utilizado para examinar o paciente tem que ser higienizado. Quando o paciente sai da sala, ele vai seguir na linha verde para ser liberado. Se necessário, ele ir para o hospital, fazer raio-x ou ser avaliado, vai ter um carimbo aqui que o próprio médico tem. O médico vai entregar outras coisas para ela. Essa prancheta vai ficar lá na sala do médico. Certo? Essa é a nossa rotina.